Artilheiro da equipe, né? Artilheiro da competição, inclusive. Pinto, levantamento, a bola para a grande área. Um toque de cabeça do Assacílio Marcos. Ela vai por cima do gol. Agora sim, a gente escutou o apito. Vai na perna direita o Diego. Levanta, a bola passa. O toque para fora, a condição ganha o escanteio. Feita a cobrança por dentro do tempo, o Lucas. Três para cima dele. Essa marcação de três é complicada, mas pinta o cruzamento. A bola para a área, o toque de cabeça e o Leo para fazer a defesa. A bola volta ainda. A sobra e o chute. O Leo defende. Chegando aqui o Pacatuba na tentativa do levantamento. Bola para lá. Vê um toque de cabeça! Tem festa! Gol! Atacílio Marcos! É gol! Intentativa da batida para o gol. O Campo Grande chegava, só o tiro de meta. Vê a cobrança. Vai o Johnny, perna direita! Por cima do gol. Conta com o desvio. Conta com o desvio. Ali o Índio tenta pegar, vai para o chão, sem falta. Retoma o Campo Grande. Vai daí o chute. A bola vai embora. As edições vão ser finalizadas, neste mês de novembro, antes do dia 20. Olha o chutaço. Pronto! Bola para fora. Pacatuba chega. Bola chutada. Grateus. Um. 48. E aqui o Campo Grande retoma a bola. Tentativa da batida. E o Léo Pé. Ele atrasa. Pacatuba aperta. Pacatuba tenta chegar. Bola para a área. O chute! É só repetir.